Estou utilizando um passador de fresa, tá? Esse passador de fresa, a primeira fresa é a fresa 2.0, ou lança. Em alguns sistemas colocam lança ou 2.0. Um sistema da COP, que é bem similar ao da Neodente. Então, a gente começa com a lança número 2, tá? A fresa número 2. E vamos lá, vamos ver como é que funciona. Ó, guia estabilizado, apoio bidigital. Iniciamos a fresagem, ó. Fresa número 2 até o comprimento de trabalho. No caso aqui, a gente trabalhou com 13 milímetros, tá? Até o nosso comprimento de trabalho. Entra normalmente, tem resistência normal. Ó, e vai fazendo pequenos movimentos. Já rompeu, ó, já está bem mais tranquilo. E vamos fazendo todo o movimento até finalizar a primeira fresagem. Até finalizar a primeira fresagem. Movimentos longos para ajudar na irrigação. Muito tranquilo esse processo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo.